Graça e paz amados de Deus, você está no meu, no seu nosso ponto teológico, estamos aí para mais uma aula do nosso curso de História da Teologia, é aula 39, nós vamos falar hoje como o cristianismo começa a tornar-se uma religião organizada, pois é, para você que não me conhece, eu sou o Pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento, né, é uma série, né, para você que não sabe, é uma das séries aqui no canal mais assistida, juntamente com as aulas de Teologia para Iniciantes, né, graças a Deus pela sua vida e você que tem nos acompanhado, tem sido bênção para nós, peço a você que desde já, para você não esquecer, dá o like aí, isso, dá o like, você pode fazer seu comentário, dizer, o Pastor estamos juntos, estou conseguindo assistir, estou acompanhando a série, escreva alguma coisa aí para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante, faça isso, certo, compartilha ele aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, divulgue esse canal aí para nós darmos, né, continuidade dos trabalhos, para a gente ficar animado, quando a gente vê o canal crescendo, as pessoas compartilhando, as pessoas sendo abençoadas, a gente fica obviamente animado, para a gente parar nossas atividades aí durante o dia, parar, ligar o celular e gravar vídeos, né, peço a você também, você que deseja ser um apoio do nosso canal, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se, você pode tornar-se nosso apoiador a partir de 5 reais, né, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, você fazendo isso, perdão, você fazendo isso, nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp está bombando, não é um grupo para debates, não, não é um grupo de debates teológicos, mas é um grupo ali onde troca ideias, toca ideias teológicas, grupo que é bastante animado, né, e dentro de breve, com o nosso alcançarmos a meta financeira, que você vai ver quando clicar aí no link, nós vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores, mesmo não tendo chegado ainda a meta, em dezembro aí, resolvi dar um presente de Natal para ele, já até encomendei o livro, vou estar sorteando para os apoiadores, certo? Outra coisa também, aqui embaixo também no link tem o link do nosso canal de música, onde eu e a Letícia, minha filha, nós louvamos o Senhor, dá uma olhada lá no clipe lá, Atos do Espírito, o canal, se inscreve lá, compartilha esse vídeo aí, vamos fazer esse vídeo chegar às muitas famílias, né, música minha família, tá bom? Ajude aí o canal em nome de Jesus, muito bem. Então você que está acompanhando a leitura do nosso livro-texto, que é a história da teologia cristã, né, estou na página 129, capítulo 8, o cristianismo se organiza, e diz assim nosso querido Roger Olson, um episódio importante na história da teologia cristã, é a transformação da religião cristã em uma seita relativamente desunida, pneumático, espiritual, carismática, praticamente clandestina do Império Romano, em uma instituição altamente organizada, hierárquica, invisível, que no fim do século III era um objeto que já fazia parte da paisagem do Império, e logo se tornaria a religião oficial do Império. A transformação aconteceu quase que inteiramente no século III, embora cada uma de suas etapas tenha raízes mais antigas. Como e por que a transformação aconteceu é o que iremos tratar agora. Três acontecimentos importantes juntos foram responsáveis pela transformação do cristianismo primitivo. A formação, a formalização da estrutura organizacional e hierárquica centralizada nos bispos, a formulação dos credos que resume os princípios do que se deve crer para ser cristão, e a identificação de um cânon de escrituras cristãs. Nós vimos isso nas aulas anteriores, essa questão da centralização dos bispos, que começa a organizar isso é Cipriano de Cartago, ali em meados do século III. A gente já consegue ver ali no século II, a formulação dos credos, século II, século III, século IV, as controvérsias cristológicas e pneumatológicas vão trazer, vão obrigar a igreja, a liderança, as lideranças cristãs, a organizarem seus credos, suas confissões de fé para se entender, para dizer para a cristandade, para os fiéis, sim, a igreja tem um padrão, não é cada um a moda bangu, cada um pensa uma coisa, ela precisa ter um padrão, um paradigma, uma definição do que nós cremos. Aí os credos começaram a ser formulados, talvez o mais famoso seja o credo apostólico. Então os princípios foram organizados, até chegar no século IV, onde se define o cânon do Novo Testamento, como nós o conhecemos, com 27 livros. Muitas pessoas têm o seguinte pensamento, muitas pessoas que não estudam a história da igreja, seja o leigo, seja protestante ou católico, acham que toda essa estrutura, a liturgia, essa hierarquia, complexa até em certa medida, da igreja católica, todo esse poder, toda aquela pompa, aquelas vestes cardeais, aquela estrutura, o pontificado papal, muitas pessoas acham que a igreja católica surgiu já ali, daquela forma ali, no século I. Há quem diga assim, eu sou católico apostólico rumano porque a igreja católica foi a primeira a existir. Claro, desconhecimento total. É óbvio que a maneira como nós conhecemos a igreja católica hoje, essa estrutura, essa hierarquia, ela vai se desenvolver no final da idade antiga para a idade média, nessa estrutura hierárquica organizacional. Por exemplo, existe um cargo na igreja católica que não está presente nas Escrituras Sagradas, que é o cargo de arcebispo, arré, bispo, seria um bispo principal, bispo dos bispos. É um cargo que não tem ele descrito, a palavra bispo tem na Bíblia, pastor tem na Bíblia, sacerdote no Antigo Testamento, mas arcebispo, o cardeal, são dois títulos ali, dois cargos, duas funções eclesiásticas que não estão presentes ali. Então isso vai se desenvolver ao longo dos séculos. Ele diz aqui, nenhum desses acontecimentos começou e terminou no século III, mas foi nessa era que os resultados finais se tornaram praticamente inevitáveis, não em todos os pormenores, mas na forma e em linhas gerais. As razões desses três acontecimentos e da transformação geral da igreja já foram aludidas. Agora examinaremos a questão com mais detalhes. Em primeiro lugar, o desaparecimento dos apóstolos de voo à igreja, a uma crise de autoridade. Todos os cristãos concordavam que os apóstolos tinham posição de autoridade especiais para ensinar, corrigir e desrimir disputas. Até mesmo os gnósticos apelaram a uma tradição secreta transmitida por um grupo seleto de discípulos de Jesus. A igreja precisava encontrar uma forma de se governar sem os apóstolos. Essa necessidade surgiu especialmente por causa do surgimento de heresias e seitas carismáticas dentro do cristianismo do século II. Na falta de uma estrutura organizacional, qualquer pessoa podia cumprir os ensinos da igreja pela persuasão e carisma. O gnosticismo em especial foi uma ameaça as doutrinas do cristianismo e forçou os cristãos do século II a procurar líderes poderosos para abafá-lo. Interessante que com o desenvolvimento das hierarquias, por exemplo, a gente vai ver no século III, através de Turtriano, ele discordando, discordando da igreja ortodoxa, iniciando se unindo aos montanistas, que seria um grupo... Ele já falou sobre os montanistas aqui na série, que seria um grupo que entendia que o cano não estava restrito aos escritos sagrados. Eles entendiam que Deus continuava falando através dos profetas, Deus continuava determinando normas para a igreja através da boca dos seus profetas. Novas doutrinas estavam surgindo através dos seus profetas, profetas que obviamente estivessem fazendo parte do grupo dos montanistas. Eles entenderam que ali já no século III, em Turtriano, muitas dessas pessoas que se uniram aos montanistas entendiam que o cristianismo, que já estava começando a se organizar, havia engessado a fé, a religião, portanto, estavam fazendo abafar ou apagando o agir do espírito. Então, assim, a motivação e a intenção foi até interessante, né? Uma tentativa de buscar um avivamento. Só que os montanistas, você sabe pela história, eles foram para extremos perigosíssimos, né? Perigosíssimos, né? Portanto, eles são considerados pela igreja um grupo, uma seita, né? Um grupo sectário. O que mais? Vou fazer o seguinte aqui. Em segundo lugar, a perseguição forçou a igreja a lidar com algumas questões que exigiam liderança forte. Quem falaria em nome dos cristãos em cada região? Quem negociaria com o proconso romano em cada território? Quando a perseguição terminasse, quem decidiria quais cristãos teriam licença para voltar aos cargos de liderança como ministros e professores? E quais seriam excluídos por terem se tornado traidores da fé ao negarem a Cristo ou colaborar com as autoridades pagãs? Seriam os chamados confessores que tinham passado por cadeias e culturas ou uma autoridade mais formal, os bispos? Em terceiro lugar, e último lugar, terceiro e último lugar, por causa do problema dos bispos que caíram em erro, a igreja foi forçada a criar uma hierarquia forte, credos e confissões de fé e um cano de escrituras cristãs. Se o bispo representa e dirige a igreja e se muita autoridade espiritual está investida nesse cargo, o que se deve fazer com um bispo que comete um pecado via uma heresia e que se torna traidor durante a perseguição? Esse problema em especial obrigou a igreja do século XIII a fortalecer a comunidade de bispos e levou um governo eclesiástico regido por sínodos ou reuniões oficiais de bispos. Por essas e outras razões, a igreja cristã do Império Romano organizou-se no sentido de estruturar-se formalmente. O primeiro e de muitas maneiras o mais importante passo nesse sentido foi o fortalecimento das autoridades, da autoridade dos bispos e as reuniões dos bispos chamados sínodos, né? Os sínodos e os concílios. O primeiro concílio importante aí da igreja, a gente sabe, né? Que foi o concílio de Nisseia em 325 onde a história reza a lenda que vai dizer que foram 318 bispos reunidos ali para decidir a questão ariana, né? Há outros historiadores que negam esse número acreditam que entre 250 bispos se reuniram ali para decidir essa questão. Mas, seja aí 250 ou 318, você veja aí a força ali no século IV da cristandade, os bispos chegando no palácio de Constantino para resolver uma questão doutrinária. Ali percebe-se já uma forte organização, né? Muitas pessoas acham que ali em 325 a igreja católica já ou melhor achavam que a igreja já era a religião oficial que o cristianismo, melhor dizendo, fosse já a religião oficial do império. Não. Na verdade, o que acontece é que em 318 é promulgado um edito, o edito de Milão aonde o cristianismo se torna tolerado, não a religião oficial do império. Em 325 temos ali o concílio, o primeiro concílio de Liceia. Em 380 com o imperador Teodósio é que o cristianismo se torna a religião oficial do império. Ainda teria que se passar aí cerca de 69 anos depois desse primeiro edito. Em 380 temos ali o segundo concílio de Constantinopla em 381. Mas o cristianismo se torna a religião oficial do império. 380 e a partir daquele momento ali quem praticasse qualquer religião pagã seria perseguido pelos cristãos. Que coisa, né? Que coisa. Usando esse termo que o pessoal tem usado muito uso. Parecia que o jogo havia virado, né? De perseguidos passaram a ser perseguidores. Isso aí já é outra questão que a gente vai ver mais pra frente. Papel dos bispos. No início da história cristã fim do século I até o início do século II cada congregação tinha um presbítero ou um grupo de presbíteros e dirigia os próprios assuntos sobre a sua liderança. Isso no início do século II. Posteriormente, mas ainda no início da história da igreja a maior das igrejas selecionava um só um só presbítero para servir como bispo uma espécie de super presbítero e orientar e dirigir os presbíteros sob sua autoridade. Os bispos foram conquistando cada vez mais autoridade e controle à medida que as congregações individuais davam origem a novas igrejas e em muitos casos o bispo da igreja mãe permanecia o bispo delas também. No final do século III a cidade de Roma possuía 40 congregações individuais divididas em paróquias todas dirigidas por um único bispo. Olha, olha, olha. No final do século III veja, o final do século III o voto ali do meado do século III como falamos Cipriano havia fortalecido a posição do bispo. De tal maneira que no final do século III ano 290, 99 ali, 295 só em Roma 40 congregações individuais que se dividiam em paróquias e todas sobre a direção do bispo de Roma. Ali já havia já um indícios tentativas de se colocar o bispo de Roma como o bispo primais acima dos demais bispos. As bases do papado estavam sendo lançadas. Na forma como nós conhecemos hoje só mais tarde iria se concretizar. Mas bases estavam sendo lançadas. É por conta das maiores congregações eles mesmos se consideravam importantes. Muitas congregações são uma igreja grande. O bispo é importante, cuida de muitas igrejas, muitos pastores. Então, esse crescimento vai elevando essa posição diante das demais igrejas. Já vimos na teologia disciplina a justificação teórica dessa teologia episcopal em alguns de seus resultados. Os bispos adquiriam paulatinamente uma posição espiritual especial mediante a qual somente eles eram capacitados a declarar quem pertencia verdadeiramente à igreja cristã católica ortodoxa, a grande igreja, e quem era herége ou pecador e ficava fora do alcance do perdão. Assim, os bispos ganharam realmente o poder de excomungar pessoas da igreja. A aquisição e o monopólio do poder pelos bispos no século III representaram um avanço quântico na eclesiologia formal irárquica. Falávamos até isso ontem na nossa live, sacramentos, o tema da live, sobre essa ideia, já na idade antiga, já havia de que salvação, não há salvação fora da igreja. Que igreja? A igreja no sentido da ortodoxia. Então, essas ideias foram tomando essa ideia de que isso havia salvação mediante o que a igreja ortodoxa, a grande igreja ensinava, já que no século V, IV, V, já se tinha esse conceito de tal maneira que quando chega na Idade Média, você vai ver ali o absurdo, por exemplo, da Inquisição, da Santa Inquisição, entendendo que os hereges deveriam ser condenados à morte por discordarem das doutrinas da Santa Igreja. Então, os extremos, não há salvação fora da igreja. Se a pessoa tiver outro tipo de crença, ela deve morrer, deve ser condenada à morte. Que coisa, não é? Essa evolução, às vezes, é chamada clericalização da vida eclesiástica e teve grandes consequências, além de meramente estabelecer um fluxograma para a administração eclesiástica. No nível mais alto da escalada hierárquica, estava o bispo e, uma vez eleito, sua autoridade era praticamente incontestável. Ele era o sub-sacerdote, descendente dos apóstolos e investido de poderes apostólicos. Percebe? As bases já sendo formadas até chegar à questão do papado. Abaixo do bispo vinham clérigos de vários tipos, expostos numa teia complexa de relacionamentos de autoridade e poder, todos governados por um conjunto crescente de leis canônicas. Elas formavam um documento escrito oficial de regras e regulamentos eclesiásticos. Note, essas bases que a Igreja Católica tem hoje de entender que a vida dos fiéis deve ser regida pela Bíblia, pelos escritos dos pais e pelo magistério da Igreja, tem essas bases aqui. Entendeu? Não estou dizendo que concordo com isso, mas muitas leis para justificar as doutrinas e dogmas católicos tiveram sua formação ao longo dos séculos. Isso não significa que todos esses documentos, esses dogmas, essas leis canônicas tinham fundamentos sensatos na Bíblia. Vamos lá, Agostinho foi um grande teólogo. Sua teologia, sua filosofia dominou mil anos da cristandade. Mas o que Agostinho também falou de besteira, de coisas que não tinham nada a ver, claro, eu creio que foi na tentativa de acertar, de sistematizar a Bíblia Sagrada, de sistematizar as doutrinas cristãs. Sim, certamente, certamente, eu não creio que Gás de Agostinho fez isso de propósito, eu quero ser usado por Satanás para promover ideias estranhas da Escritura Sagrada, mas é fato. Ele disse e escreveu muitas coisas, talvez como produto, um homem produto do seu tempo. Então, nem tudo o que ele diz eu vou concordar, porque acima de Agostinho está as Escrituras. Sim, muitos católicos vão ficar chateados, mas é isso aí, é isso que o proteccionismo vai bradar e vai continuar bradando, só na Escritura. A Bíblia está acima das leis canônicas, dos concílios e dos escritos dos pais. Os escritos dos pais da Igreja são importantes? São, mas se esses escritos contrariarem as Escrituras, ficamos com as Escrituras, não com os escritos dos pais, ok? Essas leis canônicas formavam um documento escrito oficial de regras e regulamentos eclesiásticos. Muitos bispos tinham departamentos inteiros trabalhando sob suas ordens na supervisão dos assuntos diocesianos. O bispo Cornélio de Roma, que se autoproclamou Papa em meados do século III, olha só, tinha 155 clérigos trabalhando sob suas ordens em Roma. Alguns deles eram presbíteros idênticos aos anciãos e serviam como ministros e sacerdotes das congregações e como servidores do bispo na administração. Os jacos também eram clérigos ordenados, mas em vez de servir como sacerdotes caramentais, trabalhavam como supervisores das obras da caridade e também realizavam tarefas administrativas para o bispo. Alguns clérigos eram simplesmente administradores que trabalhavam para o bispo, cuidando da correspondência, transmitindo mensagens para outros bispos e mantendo a organização da céu-diocese. Então, note, essas expressões que nós vivemos hoje na igreja católica já estavam presentes ali no século III. Diocese, clérigos, essas expressões, leis canônicas, já estavam presentes ali. À medida que a igreja se tornou mais clerical, o papel dos leigos começou a diminuir. no início do século III, era comum que cristãos, leigos, crentes comuns, que não tinham nenhuma função oficial de ministro, oficiassem os batismos e dirigissem os cultos, inclusive, a ceia do Senhor. Então, muitas igrejas que não seguem o modelo episcopal, a medoninação segue o modelo episcopal. Então, muitos de nós, como nós da Nova Vida, irmãos da Igreja e Metodista, são acusados por outras denominações de não permitirmos, não darmos oportunidades para os leigos. É um tema controverso, né, irmão? O leigo, por exemplo, não se prepara, não se aprofunda nos estudos eclesiásticos, no estudo da Palavra de Deus, não se prepara, não busca conhecer as Escrituras, aí quer subir, tomar o púlpito para apacentar e aconselhar, pregar e pregar para a Igreja? Não tem. A minha opinião não rola, não. Não é que nós estamos separando, né, clero dos leigos, como a Igreja Católica faz, mas foi o pastor que foi chamado. Não significa que os leigos, as pessoas que não tenham chamado pastoral, que o diácono não possa servir. Claro que ele serve, fazendo outras coisas, mas alimentar a ovelha, quem foi chamado para alimentar a ovelha foi o pastor. O pastor que vive para isto, pastor que diariamente busca em oração e nas Escrituras Sagradas, conteúdo, alimento para o povo de Deus. E a pessoa não estuda, não lê um livro, não lê a Bíblia, nunca leu sequer o Novo Testamento, quer subir ali para ficar falando abobrinha. Existem denominações que gostam disso, que façam, mas eu particularmente não concordo e particularmente a nossa denominação, graças a Deus, não segue esse viés. Muitas congregações cristãs permitiam alguma participação espontânea dos leigos. Os crentes leigos que sofreram por amor a Cristo durante a perseguição eram geralmente considerados capacitados a declarar perdoados os pecados dos outros após a penitência apropriada. Tudo isso mudou no processo rumo ao clericalismo. Sabe que um dos sacramentos da igreja católica é o sacramento da penitência. O sacerdote tem a autorização e a graça e a capacitação divina de perdoar pecados dos homens. Pecados que foram cometidos contra Deus. É outra questão antibíblica. Se eu peco, vamos lá, vamos analisar. Se uma pessoa comete algum mal contra mim, eu posso perdoá-la. Eu libero perdão para ela, mas ela também tem que pedir perdão a Deus. Certo? E existem pecados que a pessoa comete contra Deus somente, contra si e contra Deus. Não é necessariamente contra o próximo, contra si, contra seu corpo e contra Deus. Eu não tenho o poder de perdoar esse pecado que ela cometeu contra Deus. E as Escrituras Sagradas não nos dão nenhuma margem, nenhum respaldo. Respaldo. Os versículos que os católicos sintam, na minha opinião, se você é católico, respeito a sua opinião, mas não concordo. Os versículos que são citados é necessário fazer ginástica interpretativa para dizer que está ensinando isso, que eu tenho o poder de perdoar o pecado do outro. que o sacerdote, que o padre, tem poder, autoridade para perdoar um pecado do sujeito que pecou contra Deus. Não contra ele. Quando eu peco contra Deus, eu tenho que me dirigir a Deus. É ele que me perdoa, não é o homem. A liturgia tornava-se cada vez mais formal e um sistema penitencial mais específico. A administração de ambos tornou-se exclusiva dos clérigos. No início do século III, os leigos da igreja em Cartago ainda não podiam esperar ter alguma participação direta no culto, profetizar ou cantar alguma coisa da composição própria. Os leigos também podiam batizar e essa parece ter sido uma transição também em Roma. Já em meados do século, a situação mudou. Cipriano não fala de leigos realizarem batismos em nenhuma das muitas referências ao assunto. A celebração dos mistérios, sacramentos, na visão católica, era prorrogativa exclusiva dos sacerdotes. Que é algo também muito comum no meio evangélico hoje ainda. Como se mais vê, são os pastores, os pastores batizando os novos convertidos, as pessoas que se aceitaram a Cristo tomaram a decisão de seguir a Cristo. Você não vê o irmãozinho do nada subindo lá e o pastor olhando. Raro. Eu já vi na minha denominação o meu bispo permitir ser um diácono que batizar ali um membro ali. Eu vi isso. Mas é algo muito raro. Está errado? Também não entendo que seja precaminoso, está errado. Também não. No nível mais alto do clericalismo estava o bispo, o super sacerdote e o principal administrador e juiz de todos os cristãos de sua séria. Normalmente, o bispo não interferia nos assuntos dos demais. também eu fico por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Na próxima aula vamos começar a continuar falando sobre o cristianismo se organizando. Ok? Até a próxima. Deus abençoe. Em nome de Jesus.